Nunca vou te lembrar Nem tenho quadros em casa Dois são a monte do problema Excelentes acordes A vida nem sempre é Do jeito que eu esperava Eu já nem sei Já tem uma batalha Vale a pena Mas se eu pintar Um horizonte infinito E caminhar Do jeito que eu acredito Eu vou chegar Em um lugar só meu Lá pode ter um novo amor pra eu viver Quem sabe uma nova dor pra eu sentir A droga certa vai fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar Tudo pode estar Era poder partir Sem tchau, sem mala, sem nada Ver bem de longe o meu planeta Perceber Perceber Que a linha é ligueira de mar Na imensidão das galáxias Voltar à porta de um cometa Mas se eu pensar Mas se eu pensar Que tudo é ramo de perfeito E assim voar Pra onde o ar é raro e feito Eu vou chegar Em um lugar só meu Em um lugar só meu Vai ter um novo amor pra eu viver Quem sabe uma nova dor pra eu sentir A droga certa vai fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar lá 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 Carne moída Mais uma foto pro Avatar